Vamos lá rapaziada, para mais uma gravação de mais uma música, brilha, brilha e estreninha Então a pegada essa aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, como é que vocês vão tocar os dedos Aí vem de novo Sol, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré, ré Sol, sol, fá, fá, mi, mi, ré, 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 dó, dó, sol, sol, lá, lá, sol, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré Encerra aqui, ó, dó Brilha, brilha e estreninha, ok? Bom estreno